Três irmãos morreram por covid-19 em um intervalo de oito dias em São João do Sul, município localizado no sul de Santa Catarina. De acordo com a prefeitura da cidade, os irmãos que eram agricultores não estavam imunizados contra a doença. Denil de Carboni, de 52 anos, e Valdir Carboni, de 48 anos, morreram no dia 13 de setembro. Ambos foram levados para UTI e entubados. A última irmã a falecer, Denise Carboni, ficou 21 dias internada e chegou a ser transferida para o Hospital Regional de Araranguá. Porém, não resistiu e faleceu na última terça-feira, dia 21 de setembro. Em uma postagem nas redes sociais, a filha de Denise Carboni afirmou que a mãe optou em não se vacinar por medo da reação da vacina. Os três irmãos foram velados e sepultados na mesma igreja e cemitério.